Hoje vamos falar sobre as novas regras da pensão alimentícia. Você tem muita pergunta? Quem não tem, né, doutora Sandra? Tudo bem? Bem-vinda, obrigada. Muito bem. Quer tirar suas dúvidas? Vamos mostrar o que mudou, doutora? Depois tem muita pergunta. Vamos ver ali a tabelinha, ó. Principais mudanças. Inclusão do nome do devedor no banco de dados do SPC do Serasa, do devedor da pensão, minha gente. As pensões firmadas por meio de compromisso extrajudicial também poderão cobrar valores devidos na justiça. Sim, mudou. Lembra que eu sempre falava no papel através de juiz? É verdade. Mudou. Possibilidade de desconto na folha de pagamento das pensões. Isso, isso sempre teve o desconto. É possível pedir a prisão do devedor da pensão em regime fechado com mês de atraso. Já não muda mais. Mas é regime fechado, não tem conversa. Por quê? Sempre seria isso. Mas alguns juízes diziam assim, olha, não, vamos deixar que ele trabalhe durante o dia, porque não adianta prender e a pessoa não vai trabalhar. Tem que ter o rendimento. Então, trabalha durante o dia e volta pra prisão à noite, né? Só que isso agora é regra. Então, é regime fechado e não tem conversa. Quer dizer, se de repente a pessoa não consegue mais pagar a pensão, digo, a pessoa pode ser o homem ou pode ser a mulher. Isso, hoje já tem isso a história. Exatamente. Se você não consegue pagar mais o valor que o juiz determinou no passado, tem que entrar com uma ação na justiça de revisão. Revisão, exatamente. Se pagar menos, se estrepou. Exatamente. Depositou metade, pulou um mês ou outro. Isso complica. Então, é prisão na certa, tá? Mesmo que você tenha feito um acordo verbal com a outra parte, né? Verbal não pode. Então, hoje nós temos essa questão do extrajudicial. Então, eu sempre falei, olha, né? Tem que ser sempre no papel através de uma homologação judicial. Que você tenha um título judicial. Hoje pode ser um título extrajudicial. É um acordo entre as partes, ambos assinam e aquilo já fica valendo. Então, se ele deixar de pagar, porque antes é assim, Kátia, deixava de pagar, mas não tinha uma homologação judicial. Então, não podia se decretar a prisão. Hoje, esse acordo entre as partes já pode. Então, não pagou, leva em juízo e o juiz já decreta a prisão. E o que tem também é que nós tínhamos uma súmula. Era direito sumular. O que é? A jurisprudência não estava na lei. Hoje está na lei o seguinte, não precisa esperar mais os três meses, aquela coisa toda. Então, atrasou, você já ingressa com a ação. A prisão era assim. Ele decreta essa prisão que ele vai ficar preso, não pode sair e aquela coisa toda. Então, os três últimos meses de atraso é que ele tem que pagar sob pena de prisão. Os demais, você pode pedir a penhora e a inovação é a seguinte, pode penhorar o fundo de garantia, pode penhorar o imóvel e tem essas coisas. Eu vou preso, eu vou ficar preso, mas eu não vou pagar e tudo bem, não, não resolve. Ele vai preso, vai continuar devendo e vai continuar com o nome negativo. Com o juiz, com a sua monetária, né? Isso vai aumentando. É melhor pagar. Ou fazer um acordo. Pelo juiz, né? Vamos ver as dúvidas que surgiram. Letícia. Desde que nos separamos, temos um acordo de boca. De boca, olha. E meu ex sempre pagou a pensão, porém, há dois meses que ele deixou de pagar, alegando que não tem condições. Posso pedir a prisão dele? A Letícia acabou fazendo a pergunta aqui nesse caso. Foi. O acordo, essa é uma palavra assim, bem utilizada. Acordo de boca. Então, não tem no papel, não tem uma decisão judicial e não tem um acordo entre as partes. Pode pedir a prisão dele? Não. Só se tivesse esse acordo, hoje está valendo o acordo extrajudicial ou um acordo judicial. Então, o que eu sugiro? Ingresse com a ação, onde vai ficar estabelecida a pensão e o juiz vai poder decretar a prisão se ele não pagar. Mas não tem nem como ela comprovar pelos depósitos do ex-marido? Isso. Ela vai comprovar que ele vinha. Sabe para que servem esses depósitos? Boa pergunta, Kátia. Porque é um parâmetro que você tem que ele já vinha pagando aquele valor. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, não, eu só posso pagar um salário mínimo. Mas ele pagava três. Então, a prova que ela tem é que ele pagava mais do que aquele valor que ele declinou na sua defesa. Aí ele vai ter que dizer o porquê que não está podendo pagar mais. Exatamente. Exatamente. Beijo, Letícia. Vamos ver mais uma. Marisete. O pai dos meus filhos paga a pensão. Um mês sim, um mês não. E aqui em casa estamos com as contas atrasadas. O que fazer? Tenho que esperar três meses para executar? É claro que não. E principalmente agora, por essa nova lei, por essa modificação do Código de Processo Civil, que acabou envolvendo essa questão da execução de alimentos. Primeiro, você não paga a escola dos seus filhos um mês sim, um mês não. Eles não se alimentam um mês sim, um mês não. Então, veja, ele é um devedor contumaz. Então, quer dizer, para que faz isso? Para ele dir uma questão da prisão. Só que hoje ela tem os instrumentos, que é a negativação do nome no Serasa e no SPC. E aparece lá a negativação porque não pagou pensão? Não aparece exatamente porque não pagou a pensão. Mas ele já não vai poder mais perder o crédito, uma série de coisas. Então, quer dizer, vai ter que resolver essa questão. E assim que ele pagar, imediatamente já é tirado. Então, eu aconselho assim, não espera, já ingressa com a ação. E neste mês, inclusive, que ele está devedor, o juiz pode decretar por despacho já na petição inicial. Então, pague em três dias ou justifique. Mas a justificativa, ele tem que demonstrar muito bem a impossibilidade mesmo de não poder pagar. Decreta a prisão. Mas é uma coisa que não vai pedir. Vai pedir uma revisão de valor. Não consigo entender isso. É possível. Tem novo filho, tem uma nova família, uma outra situação, mudou de emprego, reduziu o salário, está desempregado. Ingresse com a revisional de alimentos o mais rápido possível. Beijo, Marisete. Vamos ver mais uma. Carmen Lúcia. Olha, meu ex ficou devendo pensão e alegou que estava desempregado, mas agora está trabalhando e registrado. É verdade que posso penhorar o próprio salário para que está a dívida? Tem isso? Veja, Cátia, essa é a grande inovação dessa modificação dessa lei. Então, eu posso penhorar? Veja só. Então, hoje ele é registrado, esse caso da nossa amiga Carmen Lúcia. Quanto que ele paga de pensão? Vamos supor, um caso hipotético, 30% dos rendimentos. Então, os 30%, o que ela tem que fazer? Tem que correr, saber qual é a empresa ou já para o juiz, para que oficie a empresa para que sejam feitos descontos em folha de pagamento. Muito bem. Desses 30% do salário líquido, dá pensão do mês. Mas ele tem um débito anterior, não tem? Segundo ela está dizendo. Ela pode penhorar o próprio salário? Olha que inovação. Antes não podia. Não, podia não. Hoje pode. Pode? Até 50% do valor do salário. Do salário. Veja. Então, qual é a margem que ele tem? Ele tem os 30% que ele tem que pagar a pensão. Então, mais 20. Mais 20, que é a margem, e se intera os 50% que tem a previsão legal. Então, pode sim pedir a penhora. Como que ela pode fazer isso? Ela vai lá e diz na empresa, eu quero penhorar o valor. Não. Ela ingressa com a ação de execução pedindo a penhora desses valores. Inicialmente, ela pede a prisão e pode se converter em penhora, pode se alegar, ele está pagando e tudo mais. Tudo pode se resolver até no acordo. Até judicialmente, extrajudicialmente, se for o caso, Kátia. Então, Carmen, vai com o meu estatuto advogado, viu? Isso. Clara, fizemos um acordo no juiz. Meu ex-marido tem que pagar 25% do que ganha e, no caso de desemprego, um salário mínimo. Ele estava desempregado, mas agora registrado e ganha bem mais, porém continua pagando um salário mínimo. Ah, que fofo! Por quê? Porque geralmente eles não comunicam o novo trabalho e isso vai seguindo essa situação. Então, veja. Como que funciona? Ela sabe que ele ganha bem mais. É sinal que ela já entrou em contato com a empresa e de algum jeito ela saiu. Kátia, existe esse, vamos dizer assim, rádio piano, né? Então, hoje mesmo, uma cliente me disse assim, olha, eu estou sabendo que ele já está trabalhando e tal. E como, disse, você sabe o nome da empresa, o endereço? Não, mas eu vou descobrir. Então, se descobre tudo. Hoje você tem Facebook, você tem as redes sociais. Tem uma série de situações, né? Então, os juízes, o que nós fazemos normalmente? Você pede que seja arbitrado um valor, né? Desconto de salário. Então, porém, no caso de desemprego, já se resolve isso. Então, está desempregado, então o juiz estabelece pelo menos um salário mínimo para que a criança não fique desprotegida. Muito bem. Conseguiu um novo emprego? Então, tem que descontar na folha de pagamento. Se descobre ou se pede para o juiz, você sabe uma forma de descobrir também? Oficiando a Caixa Econômica. Porque os depósitos de Fundo de Garantia estão depositados lá. É verdade. Então, um simples ofício vai demonstrar quem é que está depositando o empregador e já se faz o bloqueio. Agora, a Clara, já que ele está registrado agora e ganha mais, mas continua pagando salário mínimo, pode pedir o retroativo, né? Exatamente. Claro que pode. Porque se ele ficou lá um ano pagando o salário mínimo e teria que pagar, por exemplo, o dobro, então, esta diferença, ação de execução. E sob pena de prisão. Então, hoje não tem mais conversa, Cátia. Gente, se tem uma coisa, tem coisa que demora para prender, às vezes não prende, mas se tem uma coisa que prende, é dever pensar um alimento e se prende rápido. E por isso tem que levar as informações. Endereço, endereço da empresa, procurar os telefones, porque se começa essa investigação. Já demos uma dica hoje, né? De um ofício que você pode descobrir, resolve muito rápido. Vai ver seus direitos, então, está claro. Quer dizer, os direitos dos seus filhos, né? Dos filhos, exatamente. Vamos ver mais um? Adriana. Ele pediu a conta no trabalho e hoje é autônomo. Atrasou a pensão e entrei com a ação de execução. Ele disse que ficará preso pela dívida. A prisão cancela a dívida? Posso penhorar o imóvel e fundo de garantia? Olha lá, pode. Ele prefere preso, porque ele acha que preso ele fica perdoado da dívida? Cátia, mas é comum. Se você visse, ele diz assim, não, qual é o valor da dívida? Não, eu vou e fico preso. Mas fica preso, tem que pagar o mesmo, né? Só que não, não vai elidir a dívida. Então, não acaba a dívida, continua. Só que hoje, eles têm, as mães, os filhos têm hoje uma situação que pode penhorar o próprio imóvel, a residência. Diz, não, mas é o único imóvel que eu tenho, imóvel de família. Não tem como antigamente. Ah, o único bem da família não pode penhorar, né? Não, por questão de alimentos, pode, dívida de pensão alimentícia ou por ato ilícito, você pode penhorar esse imóvel. Agora, só que eu não entendo. E se tratando de pensão. Com que cara uma pessoa dessa consegue olhar para os filhos depois? Pois é. É isso que, para mim, é o pior. Porque essa criança cresce. É. E que imagem que ela vai ter de um pai, de uma mãe que acha desse jeito? Ontem, eu li numa rede social dizendo o seguinte, era aniversário do pai, né? E eu conheço a família, já trabalhei, ele ofereceu pensão e acompanhou. Eu disse assim, olha, papai, sou muito grata por tudo que você fez. Espero um dia poder retribuir a você tudo que você fez por mim. Aí, eu fiquei pensando que coisa linda, porque esse pai realmente, ele foi presente, ele disse, não, eu quero fazer o depósito, eu quero pagar. Olha, doutora, eu não posso pagar X, mas eu quero ajudar. Porque não paga para eles. Agora, veja. É o direito dos filhos, gente. O que o filho vai fazer amanhã? Vai pensar, eu quero, quando a criança diz assim, eu quero te retribuir tudo que você fez à mocinha, né? Então, você diz, é a lei do retorno. E aí, como é que funciona? Ah, mas tem gente que não pensa na lei do retorno, que é rápida, viu? E normalmente, ela vai quando volta, volta muito maior para quem jogou de uma forma indevida. Tem gente perguntando o seguinte, se, por exemplo, o marido não paga a pensão, como antigamente os avós, os tios, podem ser obrigados a pagar? Podem. Podem. Desde que, veja, então, seria uma execução, são duas pessoas diferentes, certo? Tem que provar que o pai, o pai ou a mãe, não tem condições de pagar, então vai esgotar toda essa fase processual da execução, provou que não tem condições, aí você pode ingressar com a ação contra os avós. Mas veja, não pode pular a etapa. Já me fizeram várias vezes essa pergunta, olha, a doutora não tem condições, é drogado, vive nas ruas, etc. e tal. Então, eu já posso ingressar com a ação diretamente contra os avós? Não, você tem que propor contra o devedor principal e provar ingressar, exatamente, tá? Tá bom. Vamos ver mais uma, um beijo, Adriana. Emanuel, estou desempregada e não consigo cumprir o acordo judicial, faz um ano que deposito a pensão pela metade. A mãe entrou com a ação de execução, tá correto? O juiz pode decretar prisão, como agir? Olha. Já devia ter agido, né, Emanuel? Um ano, não consigo cumprir o acordo judicial. Então, veja, não está conseguindo cumprir, já ingressa, a Kátia mesmo falou anteriormente, ingressa com uma ação revisional de alimentos, demonstrando que a sua situação mudou, o desemprego. Só que eu já vou avisar uma coisa, desemprego não é uma resposta para não pagar a pensão. Juiz nenhum vai entender isso. E não vai lhe dir a sua prisão, você não vai deixar de ser preso porque você diz estou desempregado, porque a obrigação de criar os seus filhos e manter é sua e da mãe, tá certo? Então, o que você vai fazer? O juiz vai dizer, olha, então você vai arrumar um outro emprego, vai fazer um bico, vai fazer qualquer outro tipo de atividade para levantar o dinheiro para manter o seu filho, porque ninguém mais tem obrigação, se não os pais. Muito bem, neste caso, ela já ingressou com ação, ele diz, a mãe entrou com ação de execução, ele vai ser citado para pagar em três dias ou justificar muito bem, explicadinho, o porquê ele está deixando de pagar. Veja, aí no caso, como ele está desempregado, ele está pagando ainda metade, ele pode até se defender e dizer, olha, eu não deixei de pagar totalmente, eu paguei metade porque estou desempregado, mas eu posso propor que durante essa fase desse desemprego, metade e depois eu complemento alguma coisa nesse sentido. É o tal do acordo verbal, que não vale de nada. Pois é, porque se ele está depositando metade, há um ano, senão o que? Aí a ex-esposa aceitou, né? Ou talvez não aceitou, porque não foi antes. Por que que não vai no juiz? Exatamente, de certa forma, se ela já ingressou com ação de execução, não houve aceitação, né, Kátia? Porque aí vai ser execução forçada. Mas podia ter ido no juiz ele antes e provado que não tinha como pagar, né? E estou desempregado, aquela situação, porque o juiz diz assim, entende a situação de desemprego? Entendo. desde que ele pague um salário mínimo até que permaneça o desemprego. Mas veja, você não vai ficar 20 anos desempregado. Ah não, não é porque também ninguém é tomo. Não é verdade? Então o que a gente faz, então? Mesmo porque tem como depois ficar sabendo quanto que a pessoa gasta de cartão de crédito, se viaja, se não viaja. Você sabe como chama isso? Você pode ir fora, né? Teoria da aparência. É, que a pessoa fala que está desempregada, não estou falando que é o seu caso não, hein, Manoel, Deus me livre. Estou dizendo que tem gente que fala que está desempregada, homens e mulheres, né? É, exatamente. Só para não arcar a responsabilidade. E aí tem a teoria da aparência, então frequenta restaurantes caríssimos, carro, etc, viagens, isso e aquilo, né? E o pessoal coloca nas redes sociais, quer dizer, e aí as pessoas, os filhos mesmo, acabam vendo isso. E é um sofrimento. Então, é Manoel, vai para um advogado. O rápido. Exatamente. Ligeiro. Vamos ver mais um? Jorge, acabei de ter um filho do novo relacionamento e por conta dos gastos, estou atrasado com a pensão antiga faz um mês. Posso pedir revisão de alimentos? Se não depositar, posso ir preso? Qual o tempo? Já estou desesperado. Sim. Tem três questões aí. Primeiro, já está atrasado. Então, tem que fazer o depósito para evitar uma questão de prisão. Porque pode ir preso. Pode ir preso, mas tem que entrar com a revisão imediatamente, demonstrando que o quê? Ele tem um outro filho. Então, o juiz já vai levar em conta isso e já vai diminuir, já vai dividir essa questão da pensão. Tem que ser mais ou menos igual. Está desesperado? Então, já procura um profissional, já ingresse com essa ação de revisão e já procure depositar isso, ainda que seja em juízo. Faça a revisão e já peça para depositar em juízo a parcela atrasada. Verdade. Vamos, mais uma? A última. Próxima, Zenailda. Ele sempre paga atrasado. Quando vai vencer a terceira parcela da pensão, ele deposita e diz que é para não ser preso. Está correto isso? Olha só. Veja bem. Que fofo. Mais um fofo. Mais. Então, veja. Anteriormente, tinha essa direito de sumular, que nós utilizamos como jurisprudência, que previa os três últimos meses a título de prisão. Então, só se decretava a prisão nesse sentido. Então, eu deposito os três meses ou prisão. Hoje, já não mais. Hoje, um único mês já atraso, já o juiz já pode decretar essa prisão. Então, aqui. Ele sempre paga atrasado. Quando vai vencer a terceira, já não deixa mais. Por quê? Por que eles faziam isso antigamente? A cultura. A pergunta é bem essa. Então, deixa vencer a primeira. A segunda, quando vai vencer a terceira, ele deposita. Para evitar a questão da prisão. Não espera mais. Já ingressa com a ação de execução, que já vai resolver esse problema. Porque o susto já vai mostrar para a pessoa que a coisa é séria, que funciona e que pode dar cadeia. Não tem jeito. Então, tem que fazer isso. A arma que se tem. Então, hoje nós temos negativação do nome, SPC e Serasa. Nós temos a penhora do próprio imóvel. Então, acabou essa história. O fundo de garantia e a penhora do salário. Isso é complicado. Você já pensou a pessoa perder 50% do valor para pagar a pensão? Perder entre aspas? Então, já temos armas assim para trabalhar, para evitar que se tenha essa pensão em atraso. Né, Cátia? Portanto, se você tinha que pagar um valor e não consegue, vai no advogado. Faz a revisão de valor dessa, enfim, pensão alimentícia e o juiz vai determinar. Não é só falar que não pode pagar e tudo bem, né? Isso, exatamente. Leva os documentos todos e mostra. Olha, a doutora Sandra Danielotti volta mais vezes ao programa. Vou passar os contatos dela. O telefone é o 385-75778. E no Facebook, Sandra Danielotti, você encontra facilmente. Obrigada. Beijo, obrigada. É, quanta gente fofa, né? Obrigada. Pois é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.